Olá pessoal, meu nome é Maria Paula, sou coordenadora da residência inclusiva. A Casa Espírita Allan Kardec, situada em Botucatu, estará promovendo a primeira pizza beneficente de 2022. A pizza é em prol da residência inclusiva. Residência inclusiva é que reside moradores com déficit intelectual e deficiência física. A venda das pizzas serão, a partir de hoje, adquiram as suas, será de mussarela e calabreiro. O telefone para contato para maiores informações da compra da pizza, 9963-81236. A entrega da pizza será no dia 22 de maio, das 15h às 18h, no endereço Major Moura Campus 137. Estou à disposição, se precisarem de mais informações. Obrigada.